A garotada fez dever de casa, né? Entraram, né? Fizeram bonito na frente da torcida, não comprometeram, até vou dizer que pra mim os dois destaques do jogo no primeiro tempo foi o Alisson que fez um carnaval pela direita do ataque do Atlético, deu uma assistência pro Cadu fazer o gol pra mim, ele foi um bom destaque no primeiro tempo junto com o Rubens e o destaque do jogo pra mim foi o Cadu, né? Jogou noventa minutos fazendo seu primeiro gol com a camisa do Atlético, dando assistência pro gol do Batalha, olha, se o Filipão disse que eles não são solução pro problema do Atlético ainda, que ainda requer um pouco mais de tempo, solução eu concordo que não são, mas se transformaram numa opção para o Filipão, e uma boa opção, né? Deixaram uma boa impressão pro torcedor do Atlético que viu o time se movimentando, criando mais jogadas, né? O time titular do Atlético eu sempre disse aqui me incomoda como é estático, não aparece jogadores pra jogar, a gente viu uma movimentação muito boa do Cadu, o próprio Alan Franco entrou no meio de campo, jogou noventa minutos, um jogador que não era muito utilizado pelo Filipão, e foi muito bem, me chamou muita atenção, e acho que ele já entra até pra disputar uma vaga nesse time. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo pra te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes, é só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? O Filipão pôde tirar como conclusão pra esse jogo, por esse jogo aí, que ele agora tem mais opções pra mexer no time, e o torcedor do Atlético agora criou, né? Um carinho e um xodó por esses garotos. Se o Alisson já tinha se transformado numa realidade, agora eu não tenho dúvida nenhuma que o Cadu vira o próximo passo aí, numa situação do Paulinho não ir bem no jogo, a torcida não vai gritar pelo Kardec, vai gritar pelo Cadu, que deixou uma grande impressão, fiquei satisfeito, acho que os garotos mereciam essa oportunidade, só um detalhe que aí eu vou ter que puxar a orelha do Filipão. Filipão, podia ter deixado o Vitinho jogar mais, né? Deixou na direita o Edenilson, praticamente o Edenilson ficou o jogo todo, mas o Vitinho entrou faltando quatro minutos, né? Podia ter ficado mais tempo, o Isaac a gente viu por quinze minutos, o Paulo o Vitor a gente viu por vinte e três minutos, foram até bem também, mas o Vitinho podia ter ter tido uma oportunidade maior.